Quem foi que botou a barreira aqui? Ai fudeu, ritmo Quem foi que botou a barreira aqui? Ó, eu vou dar um aviso aí pra vocês É, quando eu voltar aqui Eu não quero essa barreira aqui, entendeu? Eu nem senti a barreira, mas Uma delas foi, ó, até não sei Beleza, tira aí Ó, antes foi uma eu, mas só que tipo É, eu dei barra aqui e saiu Quem tá? Olha lá, um...